Andréia Pilão, uma das organizadoras, juntamente com o grupo RS POM, do Caso em Bento. Muita expectativa para a Expo Bento 2018, esse lançamento que aconteceu em abril. De lá para cá, muita coisa evoluiu. O que pode se esperar desta feira aí, que promete muitas emoções? Bom, estamos aqui em plena montagem, um pouco ainda as pessoas chegando, os organizadores chegando para montar o Caso em Bento. Nós temos em torno de 80 expositores. No sábado, vamos receber dois ônibus, dois fan-tours com noivas de Porto Alegre, que vêm para cá conhecer os nossos fornecedores e o que Bento oferece em termos de local para eventos e de fornecedores também. Vocês querem aproveitar exatamente este polo turístico como indutor também, para que as pessoas possam viver um dos momentos inesquecíveis, que é o casamento? Exatamente. O Caso em Bento tem o objetivo de ser um destino de casamentos. E não somente casamentos, um destino de eventos. Pode ser corporativo, pode ser festa de 15, a formatura. Então nós temos espaços lindíssimos aqui em Bento e também fornecedores bastante competentes para realizar o evento. Quantos cenários estão sendo montados aqui que serão expostos para os visitantes? Nós temos aqui uma mesa de doces montada, uma pista de dança que vai funcionar com shows e atrações, um espaço corporativo, uma cerimônia de casamento e outros tantos instantes mostrando o que os conservadores podem oferecer. Bom, este evento acontece de 15 a 17 aqui na Expo Bento, um coroamento da própria exposição. E quais são as atrações que nós teremos de desfiles? O que o público vai encontrar aqui como atração? Então, a partir de amanhã, então às 18 horas, está aberto ao público. Amanhã nós temos apresentações musicais, todos eles destinados aos eventos. No sábado nós temos dois desfiles com a Camila Paludo, vestidos de noivas e de festas, às 16 horas. E às 19 horas com a Glaudapievi, que é uma estilista, juntamente com a identidade homem, com roupas para o público também masculino. E, além desses dois desfiles, atrações artísticas, né? Dança dos noivos. Então, são duas escolas que vêm apresentar as coreografias para os noivos. E no domingo nós vamos ter desfiles de cabelos e penteados, com um cabeleireiro e profissional de Porto Alegre. Vocês têm também a revista digital, o pessoal pode conferir, não é? Nós temos a revista física, que ela vai ser lançada amanhã. Então, além do lançamento, da abertura da própria feira, vamos ter o lançamento da revista Casa em Vento.